Fizerem que eu pare, eu paro. É que eu tenho memória bem boa, sabe? Eu vou lembrando. Tá começando mais um... Varal Resenha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando mais um seu, um meu, um nosso Varal Resenha. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal pra ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos trazendo por aqui. Você já é inscrito, Lucas? Sim, eu sou. Ativou o sininho também? Sim, conseguiu. Chega a notificação do celular, né, quando tem coisa nova lá, chega. Estamos na sexta temporada do Varal Resenha. Caramba, né? Hoje, nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial. Ela é muito instrumentista, compositora, cantora, produtora, Naira Deberto. Tudo bem, Naira? E aí, galera? Tudo bem? Prazer. Só ouvir falar do Varal Resenha, ouvir falar bem. O povo tá falando bem, viu? E é um enorme prazer fazer parte aí. Naira, então, pra gente começar, né, sempre assim, a gente fala pro entrevistado falar das suas primeiras lembranças musicais, antes dele tocar e tudo mais, mas parece que você começou a tocar muito cedo, né, também, né? Então, eu não sei se isso vai se misturar, mas fala, assim, das suas lembranças, assim, tipo, indiretas também, sabe? O que você ouvia em casa, assim? Então, é uma história bem longa mesmo, né? Eu comecei a tocar com sete anos, o meu pai me deu o primeiro violão, e daí ele me ensinou dois acordes, né? Mi menor e La maior. E, basicamente, era a música She's got it Oh, baby, she's got it Pronto. Enfim, fiquei tocando essa música por muito tempo, e aí eu fui pegando aquelas revistinhas, lembra daquelas revistinhas da época, assim? Que tinha lá... Eram as bandas da época, né? Aí tinha Legião, enfim, Capital Inicial, aí tinha o Rock Brasil, aí um monte de música. E daí eu comecei a estudar por ali, e comecei a entender que se eu fizesse uma pestana de Dó maior e eu andasse mais duas casinhas, eu fazia um Ré. Então, eu comecei a entender tudo isso, assim, sabe? Aí, automaticamente, eu aprendi pelas revistinhas, né? Eu sou autodidata, e eu comecei a aplicar essa mesma teoria para o teclado, né? Para o cavaquinho, aí eu aprendi esses instrumentos também. E assim eu fui tocando, tocando, até que eu comecei a compor. Então, eu comecei a compor bem cedo também, com nove anos. Eu já escrevi a primeira... Aliás, em algum momento, isso é mais um sonho que eu tenho que realizar em vida, né? Que é gravar meu disquinho de criança, Na Ira Para Baixinhos. A gente brinca, lá na Mulamba, a gente brinca que é Na Ira para Crianças Viadas, porque as letras das músicas já eram para criança viada, assim. Eu que não entendia, né? O que eu sentia. Mas, impressionante, como aquilo já estava bem explícito. Comecei a compor cedo, tenho todas as músicas numa pastinha, estou tudo guardadinho. Ainda quero, sim, gravar esse disco. E é isso. Eu compus umas... Putz, eu acho que umas vinte... Vinte músicas, assim. Foi muito rápido, assim. Muito natural, sabe? Dentro de mim, as coisas saíam, as melodias saíam. Assim, muito simples na minha cabeça, bem natural mesmo, assim, esse processo. E aí... Isso durou, assim, até os meus... Acho que catorze, quinze, que daí eu tive minha primeira banda. E aí a minha irmã começou a tocar... A minha irmã é baixista, né? Ela é a baixista original da família. Daí ela começou a tocar baixo. A gente montou um trio, né? Eu, ela e um amigo nosso, que era baterista, eu tocava guitarra nessa banda. A banda chamava The Dogs, que era uma... Foi uma homenagem àquele desenho, Dog Funny. Sim. E, é, tudo os noventeiros ali, né? E daí essa banda começou em 2000, 2001. E a gente tocou um tempo, em 2005, mais ou menos, um produtor. Pra quem não sabe, eu me criei em Porto Alegre. Eu não nasci em Porto Alegre, tá? Eu nasci em Londrina, mas eu me criei em Porto Alegre, eu morei 25 anos lá. Minha família ainda mora lá, né? E aí, em 2005, um produtor entrou em contato comigo e com a minha irmã, que ele queria montar uma banda de música gauchesca formada só por mulheres. E aí, então, surgiu uma banda de música gauchesca, de música nativista também, né? Então, a banda tocava Vaneirão, Milonga, Chamamé. Aí, essa banda durou uns sete anos, foi o meu primeiro contato com a música profissional. Eu tinha 17 anos. Assim, foi a primeira vez que eu subi num palco mesmo, que começamos a viajar, que eu comecei a viajar também, né? Foi a primeira vez que comecei a ganhar o meu cachezinho. O primeiro cachê da vida é muito engraçado, né? Porque o primeiro cachê foi um X e uma Coca-Cola. Sempre assim, né? E é isso, né? Então, essa banda que me colocou na estrada, e sou muito grata, porque eu aprendi demais, assim, essa banda foi uma faculdade de música pra mim, em todos os sentidos, né? Tanto musicalmente, como pra aprender a produção executiva, a produção de campo, aprender a produção musical também, aprender sobre direitos autorais, né? Então, isso tudo me ajudou. Pra chegar até o Lamba, hoje, né? Essa banda foi uma escola pra mim, assim. E daí, depois dessa banda, que durou sete anos, eu encontrei a Dani Zan pelos caminhos da vida, e a gente começou o Dona Du. Então, o Dona Du, ele é 2013, 2014. Aí a gente participou de um reality show de música autoral da Sony. Depois disso, eu comecei a... a viajar muito pra Curitiba. E daí eu conheci Bernardo Bravo, que faz parte da Orquestra Friorenta, e aí ele me convidou pra fazer parte da Friorenta. Então, eu também faço parte da Friorenta. E aí, na Friorenta, eu conheci a Amanda. E aí a Amanda Pacífico que canta na Mulamba. E aí chegamos na Mulamba. Então, Mulamba é 2015, né? Friorenta também é 2015. E desde então, são duas bandas que existem até hoje. a gente toca junto e tal. E é isso, saca? E pela Amanda, agora vamos só pra finalizar. Pela Amanda, eu conheci o Caleb. E aí, pelo Caleb, eu acabei de montar esse projeto de sertanejo queer, o queernejo, com essa dupla que chama Mel e Caleb. Então, essa é a minha história. Bom, você resumiu sua história aqui pra gente, agora a gente vai destrinchar ela inteira. Já temos a linha do tempo. Já temos a linha do tempo. Quer dizer. Já tá a linha do tempo montada. Agora você responde. Pergunta. Pergunta tudo. Naira, nessa primeira banda lá que você montou com a sua irmã e um baterista lá, um amigo, que é a The Dogs lá. Vocês já estavam mexendo com a autoral, com música que você escrevia, ou vocês faziam um cover? Como que era? É, a gente fazia basicamente os dois, mas a banda surgiu através do autoral, né? Eu e minha irmã, primeiro eu comecei a compor sozinha, e aí depois a minha irmã começou a compor comigo, então eu tenho uma fase eu pequenininha solo, aí depois tem a fase eu e minha irmã, então tem bastante música com ela também, e daí a gente começou a tocar autoral já com o The Dogs. Mas a gente fazia cover também, daí a gente fazia cover de... Ah, a gente fazia Beatles, a gente ia assim, ia para os Beatles, mas depois já ia ali para... Não sei se vocês lembram daquela época de... Teve aquela banda, aquela dupla, Tatu, que elas eram a primeira dupla lésbica que apareceu, até era trilha da novela, aquela... A música era Essa daí. Então a gente ia de Beatles, ia para isso também, o momento de cover começou com essa banda também. Bom, é claro que você já deveria ouvir no ambiente da sua casa a música gaúcha e tudo mais, mas como que foi daí para você começar a tocar a música gaúcha? Você já tocava antes de entrar para a banda? como que foi essa adaptação? A música gaúcha, o meu pai escutava, mas não fazia parte do meu repertório, de... Enfim, de CD, de disco, a fita cassete que a gente usava muito, não estava ali. O meu pai escutava música bem nativista mesmo. Era até umas letras bem terríveis, o chucrismo lá do Rio Grande do Sul, mas o Vaneirão mesmo eu aprendi com essa banda que daí a gente começou a tocar juntas ali. Também uma banda só de menina, eram cinco meninas na banda, então a gente aprendeu juntas, porque daí o produtor passava o repertório e falava, vamos tocar isso aqui e a gente foi aprendendo. É até um lado meu que eu amo sertanejo, eu amo música brega, sou apaixonada, pagodão baiano. Então, assim, eu também hoje estar fazendo parte de Mel e Caleb também é mais um sonho se realizando, porque eu gosto muito, muito, muito. Só que os meus pais, particularmente, eles não escutavam. Eu aprendi na rua com amigos, amigas, e aprendi na televisão, no rádio, entendeu? Eu ouvia e aquilo mexia comigo em algum lugar. Fala, opa, para aí, eu gostava daquele som, porque o meu pai mesmo, ele é um cara, putz, ele escutava, assim, internacional, rock, 60, né, então, assim, Beatles, amo Beatles, né, foi, tipo, comecei a tocar praticamente todas as músicas, assim, né, então a rodinha de Beatles é sucesso também, e até tem uma coisa que eu não falei no meio disso aí, que foi o seguinte, claro, eu fiz parte de um monte de bandas, assim, também aleatórias, sabe, tipo, já toquei em banda de forró, de pagode, pop rock, rock and roll, e eu tive uma banda cover de Paul McCartney, por isso que eu estou de olho no disco ali, né? Acertou e cheguei, amor, porque, é, porque na, na, a banda de Paul McCartney, né, eu, eu era a Linda McCartney, na banda, e aí a gente, enfim, é, pegou várias fases do Paul, né, e algumas até, algumas, algumas canções dos Beatles mesmo, teve essa banda ainda aí, que foi bem legal também, durou pouquinho, mas, foi massa, então meu pai, ele escutava isso, entendeu? é, escuta, né, até hoje, né, a praia dele é essa aí, é o rock internacional, enquanto a minha mãe, ela, a praia dela, é, é, sempre foi, aí a jovem guarda, né, aí a minha mãe já era mais Brasil, Caetano, Chico, Gil, né, enquanto o meu pai já ficava mais do internacional, então, essa parte bagaceira minha, eu não sei de onde que veio. Bom, era uma banda formada, era só gurias, né, o nome, será que travou? Travou? Voltou, voltou? Voltou. Como que era a recepção do, assim, do pessoal da música gaúcha ali, pra uma banda de mulheres? Tinha algum preconceito? Como que era na época, assim? Olha, hoje em dia ainda existe bastante preconceito, mas é, eu acredito que é bem mais falado, né, então, hoje em dia a gente pode, não estou dizendo tirar satisfação, mas a gente pode falar, viu, é, pessoa, tu não acha que tá, né, tá se passando um pouco, tá sendo um pouco preconceituosa, hoje em dia a gente consegue fazer esse movimento de pedir respeito, né, antigamente, antigamente, que é o quê? 15 anos atrás, que quando começou, só gurias, 2005, era bem difícil, assim, ainda mais que a gente tá falando de um povo do Rio Grande do Sul, que é um povo gaúcho, que são extremamente bairristas e bem machistas, assim, né, isso é bem enraizado na cultura, então, essa banda, ela fez parte da história, porque ela foi a primeira banda de mulheres que apareceu lá no cenário, né, de música gauchesca, então, isso por um lado era muito bom, também pelo fato da gente inspirar outras meninas, né, é muito bom também porque eu acho que a gente conseguia fazer programa de televisão, de rádio bastante porque nós éramos as únicas, né, eu digo de banda porque já teve outras cantoras de música gaúcha, né, mas por outro lado, nossa, olha, as histórias são imensas de besteira que a gente já ouviu, por exemplo, teve uma vez que a gente foi fazer um show e tal, era bem comum, assim, né, as pessoas, até o pessoal da equipe, técnico de som, aliás, era bem comum eles fazerem esse tipo de pergunta, que, ah, cadê o CD? Cadê o playback? Né? Porque eles, enfim, não botavam fé que a banda ia tocar ao vivo, então, era sempre playback na cabeça deles, né, aí sim, poxa, isso deu um, é um puta de um preconceito, né, então, assim, a gente ouvia muita coisa, ah, e muita coisa bagaceira também, do público, entendeu? Os caras eram muito bagaceiros, assim, às vezes, de fazer gesto no meio do show, né, eu, e aí, como eu era muito esquentadinha, na época, né, agora eu tô mais calma, eu batia a boca no meio do show, assim, e daí eu pedia pra banda parar, e falava, porra, e xingava o cara, teve algumas vezes que aconteceu isso do show parar, e eu falava, ó, esse cara aí tá sendo um escroto, outro, não sei se que daí aconteceu algumas vezes do segurança, ir lá no cara, e retirar o cara do show, assim, então, nós tivemos, sim, alguns perrengues, né, quanto a isso, eu acho que hoje em dia tá um pouco melhor, mas também, pra ser sincera, eu acho que depende do, do gênero musical, assim, a mulamba, ela, 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 ela se encontra num, num, num ambiente independente, eles têm outra, assim, cabeça, né, pra tratar, agora, eu acho que o pessoal do sertanejo ainda sofre, né, o pessoal aí do axé, essa mulherada aí que, enfim, querendo ou não, elas ainda são identificadas, né, então, eu acho que o meio sertanejo ainda pra mim, o funk, o pagode, é uma coisa que deve ser bem difícil, faz tempo que eu não tô no meio pra saber, né, mas eu, eu ouço algumas histórias. E, né, depois dessa banda de, que você tocava a música gaúcha, você monta o Dona Du, que até eu li umas matérias, falam que era um duo de milong, pop milongueiro, como você trouxe um pouco disso que você tocava, pra, pra essa banda também, conta um pouco pra gente da formação, das influências que vocês tinham, antes da gente chegar, eu vou perguntar também sobre o festival que vocês participaram lá no, no canal Sony, né, que vocês foram finalistas e tudo mais. O Dona Du, é que sabe o que que aconteceu? O Dona Du, ele, ele iniciou bem no, no final da Sogurias ali, sabe? Então, Sogurias acabou em 2012, e aí, em 2013, o Dona Du começou, então eu trouxe sim influências da música gaúchesca, o pop milongueiro, né, até tem uma música que chama Previsível, que a Dani, Dani escreveu, né, e ela é uma milonga, ela é um pouquinho mais moderna, ela tem guitarra, e tudo mais, e bater assim, não tem aquela célula da milonga do Rio Grande do Sul em si, ela é um pouco mais moderna, mas, ela é uma milonga. Então, eu trouxe sim uns elementos, e, e daí, esse lance do programa foi o seguinte, né, a gente estava na internet, eu via propaganda, não foi na internet, tá, foi na rua, mas, eu vi no outdoor, assim, Breakout Brasil, reality show de música autoral, e daí, nossa, música autoral, falei, porra, isso aí, porque, normalmente, reality show, ou é The Voice, ou é o superstar, né, e daí, tu vai tocar cover, né, não é música autoral, então, eu me empolguei, essa frase me, opa, para aí, aí, eu fui para a internet, catei lá, e daí, eu falei, Dani, eu vou inscrever, gente, e aí, eu comecei, vi que a gente começou a passar das fases, assim, eu ia acompanhando, assim, aí passamos da primeira, aí passamos da segunda, e eles iam selecionar dez bandas, e acabou entrando doze, nós fomos as duas extras, né, as duas bandas extras, uma era o Dona Du, e daí, o que aconteceu? O produtor lá do programa, já começou assim, né, é que, para mim, esse Breakout Brasil foi tipo Big Brother, só que de música autoral, tipo assim, o cara ligou e começou a dizer assim, ah, vocês podem entrar só vocês duas, porque, ele começou a dizer que seria melhor, no sentido de imagem, de tudo mais, que era, tinha que entrar só nós duas, sem banda, e todo mundo tinha banda, daí, eu e ela, a gente ficou pensando, nossa, puta que pariu, como que nós vamos, como nós vamos tocar? Porque, assim, era muito novo eu e a Dani, muito novo, a gente não, a gente morava em cidades diferentes, então, tipo, a gente não ensaiava, entendeu? A gente se encontrava, quando eu ia para Curitiba, né, ou ela ia para Porto Alegre, e aí, o cara nos fez essa proposta, mas, obviamente, né, a gente não queria perder, daí, a gente falou, não, tá bom, a gente vai, e aí, chegamos lá, era tudo banda completa, tipo, todo mundo tinha batera, baixo, guitarra, duas guitarras, percussão, tinha uma banda de samba lá, com percussão, falei, puta que pariu, nós vamos se ferrar, saca? Tipo, como a gente vai fazer? E aí, a gente começou a ter ideias, né? Esse programa foi feito em São Paulo, gravado em São Paulo, a gente ficou 20 dias no hotel, a parte boa foi essa, né, que ele estava tudo pago, né, comida, tudo, e a gente ficou, assim, o tempo inteiro no hotel, porque nós somos finalistas, né, a gente ficou em terceiro, mas quem ia eliminando antes a banda, ia voltando para casa. E daí, o programa era basicamente, assim, de provas, né, tu tinha que, primeiramente, tocar as músicas autorais, só que daí, às vezes, tu tinha que tocar a música da outra banda, ou fazer uma versão da tua própria música, sei lá, em country, ou, sei lá, fazer uma outra versão em reggae, aí, tinha uma prova que tinha que fazer uma trilha, para um comercial da Sony, a gente tinha que criar uma trilha de 15 segundos, então, essas eram as provas, que, as provas eu amei, assim, né, tipo, foi muito legal, porque tu trabalha muito o teu criativo, né, tu entende que tu é capaz, assim, porque é muito intuitivo também, sabe, muito o que tu está sentindo, então, isso foi muito massa, assim, musicalmente, foi muito foda, assim, para mim, e fora todos os amigos que a gente fez, né, pessoas que eu converso até hoje, assim, que eu tenho amizade até hoje, e um carinho gigantesco, assim, pelas pessoas que, que eu fiz amizade, de fato, né, agora, a parte ruim foi que, era tipo um Big Brother mesmo, né, tinha uma cláusula no contrato, por exemplo, que dizia, assim, que a gente podia se agredir verbal e fisicamente, por exemplo, então, poderia existir esse tipo de agressão, que no máximo eles iam te eliminar, entendeu, então, eles queriam o que? Eles queriam fogo no parquinho, e isso foi muito foda, porque depois que eu entendi isso, não só eu, como algumas pessoas que estavam lá, entenderam que era tipo um Big Brother musical, que a gente entendeu que a gente era tipo uns fantoches deles, assim, tinha confessionário, eles me chamavam no confessionário cinco vezes por dia, assim, de tanto que eu estava braba, sabe, porque eu fiquei pensando, eu falei, puta merda, onde eu fui me enfiar? Os jurados eram o Supla, que, aliás, ele é um cara muito massa, o Supla, eu, eu, eu curti muito, encontrar ele, e, e bater papo, aí depois o Lucas da Fresno, a Bianca Jordão, que daí, eu tive um problema com ela, sabe, por causa disso aí, do Big Brother autoral, né, a gente teve uma discussão, eu e ela, mas depois a gente se entendeu, hoje em dia a gente ria até disso, aí tinha uma pessoa que era sempre convidada, aí foi lá o Kiko Zambiang, foi lá o Marco Túlio, o Ivo Mozart, aí a gente tinha esses testes com esses convidados, assim, então, olha, vou te falar que a parte boa foi conhecer todo mundo, obviamente, a troca musical, também os 20 dias de férias lá, foi muito bom, mas, putz, essa parte do programa me chateou um pouco, porque, é isso, é meio que Big Brother mesmo, eles fazem de tudo para, para ter ibope, para ganhar audiência, então não interessa quem tu é, não interessa, eles querem que tu cause lá no meio, e no fim que eu fui um prato cheio para eles, é porque eu causei mesmo, eu até pedi para ir embora, sabe, aí chegou uma hora que eu estava muito braba, já eu queria ir embora, daí eles não deixaram ir embora, e falaram que tinha uma multa de um milhão de reais, daí eu falei, pode ir lá em casa, porque tu não te humilhou nunca, mas, enfim, foi legal, eu acho que valeu a diversão, fica para o currículo, né? Naíra, e ainda com o Dona Dulce, vocês chegaram a lançar um disco, foi depois do programa, que foi um disco, que foi feito uma campanha de financiamento coletivo, eu vi que foi contemplado, vocês até passaram da meta que vocês, vocês tinham isso pulado, e vocês rodaram bastante também, tocaram em muito lugar legal, festival teve o Brasilian Day também, que eu vi que vocês participaram, e foram, daí vocês já estão no formato de banda, você até comenta que, no Sony vocês não puderam ir como banda, mas daí no Brasilian Day lá, eu vi um vídeo de vocês tocando com banda, fala um pouco para a gente dessa fase também, e o disco? É, foi assim, logo que terminou o programa, a gente abriu o financiamento coletivo, a gente conseguiu captar, e a gente gravou com o do Gomid, o do Gomid foi produtor musical, com esse disco, a gente fez alguns circuitos, sim, a gente fez circuito pelo, acho que SESI, no Paraná, aí a gente fez o Brazilian Day, muitas histórias, a gente estava namorando a ideia, de ser empresariada pelo Rafael Rossato, o Rafael Rossato, ele é o empresário da Isa, hoje em dia, ele já fez a Maria Rita, ele cuidou também da Banda do Mar, Malu Magalhães, e aí a gente estava em contato com eles, meio que namorandinho, ele queria uma dupla de mulheres, que cantassem uma coisa mais pop, tipo Ana Vitória, Ana Vitória estava surgindo assim, sabe? Não sei nem se elas tinham surgido ainda, mas eles estavam com essa ideia, já dessa dupla feminina e tal, e daí, ele que colocou a gente no Brazilian Day, foi praticamente isso, sabe? a gente se inscreveu, aí a gente passou de fase, e daí na fase, para ir para a final, ele que deu a cartada final lá, se é bom ou ruim, né pessoal? O que nós vamos dizer? Mas, sim, teve um empurrãozinho dele ali, que a gente estava nesse flerte, e também o Brazilian Day, foi muito foda, daí tinha lá o Far From Alaska, o Esteban, quem mais que estava lá, Zimbra também, foi muito foda esse festival, a gente fez algumas coisas, eu e a Dani mesmo, e aí a gente começou a rodar com banda, o do Gomid, aí começou a tocar, Guita com a gente, aí eu trouxe uma amiga, a Rica, a Rica tocava na Sol Gurias comigo, a Rica e a Mel, tocavam na Sol Gurias já, daí eu chamei elas para entrar na banda também, então, foi bem massa, foi bem massa essa época, durou pouquinho, durou uns dois anos, mas foi bem massa, tocar com banda, E o CD, quando vocês lançaram, como é que foi essa fase, foi o do Gomid mesmo que produziu e... A gente lançou, foi rápido assim, a gente pagou lá um monte de cópia, aliás, tem uma caixinha aqui, que sobrou aqui, fui ver esses dias, a gente pegou, enfim, fez um monte de cópia lá, a gente fez o lançamento, agora não lembro onde foi o lançamento do disco, mas enfim, o Du produziu, ele rodou, ele fez alguns shows com a gente, e aí, esse é um bom gancho, porque na verdade, o Du que me apresentou para o Ber, para o Bernardo Bravo, da Furiorenta, foi o Du que me apresentou, porque eu já estava morando em Curitiba, eu vim morar para cá em 2015, e daí, eu estou falando para cá, porque agora, nesse momento, eu estou em Curitiba, mas eu já nem moro mais aqui, eu moro em São Paulo agora, aí o Du, ele comunicou o Ber, que eu estava morando em Curitiba, e enfim, se ele precisasse de baixista, e daí a gente começou a Furiorenta, conheci o Ber, conheci o Ber Bravo, e aí já conheci a Amanda, então em 2015, segundo semestre de 2015, as duas bandas iniciaram, Mulamba e Orquestra Furiorenta. Fala um pouco do começo aí, da Orquestra Furiorenta, que você já falou, conheceu a Amanda lá, e depois vocês montaram a Mulamba, não sei se foi na mesma época, como que foi? Foi, foi bem rapidinho, foi bem rápido, assim, eu conheci o Ber, aí a gente já fez uns primeiros ensaios, e a Orquestra Furiorenta é maravilhosa, né? Aí eu sou apaixonada pela Orquestra Furiorenta, a Furiorenta é a Melina Mulozani, o Denis Mariano, Bernardo Bravo, eu, Dugomid, e a Amanda Pacífico. Muito bom nome, eu ia comentar, isso pra mim é o melhor nome, mano. E aí o Ber, ele estava com essa ideia de, meu, frio, Curitiba, Furiorenta, nós vamos fazer, vamos. E a Orquestra Furiorenta é uma mistura de sons brasileiros, de ritmos brasileiros, né? A gente vai da cúmbia pro brega, pra uma milonga, né? Então a gente vai do norte ao sul do país, assim, isso é incrível na Fiorenta, e eu aprendo muito, assim, amo tocar com o Denis Mariano, baterista, ele é muito, ah, aquele ali, assim, é criatividade pura, né? Ele tem a cabeça, a criatividade de uma criança, assim, de tantas ideias que ele tem, e ele é muito maravilhoso, Denis. E aí, num desses ensaios, a gente tava saindo do ensaio e a Amanda, indo embora, e a gente tava atravessando a rua, eu lembro bem dessa, dessa cena, a gente tava atravessando a rua, e aí ela falou, não, daí eu falei assim, Amanda, vamos fazer uma banda de sapatão pra tocar em Curitiba, né? Movimentar a cena aqui, sapatão da cidade, e dela, aí ela se empolgou, dela, vamos, dela, ah, eu tenho as pessoas já, já tenho as meninas, porque eu não conhecia muitas pessoas aqui ainda, né? E daí eu falei, então, tá, é só marcar o ensaio, aí a gente faz um tributo a Cassia Helen. Isso aí começou já no segundo semestre de 2015, né? Ali, ali já, agosto, setembro, aí a gente ensaiou, a gente juntou seis meninas, né? Que na época, na época tinha a Nath, ainda na guita, então, fui eu, Nath, a Caro Pisco na Abatera, Amanda na voz, Cacau na voz também, e a Fer Corp no violoncelo. E daí a gente pensou, vamos fazer um único show, é um único show de, ah, tributo mesmo para a Cassia Helen, um show especial, né? Uma coisa assim para a gente homenagear ela, que seria no dia 10 de dezembro, que é o aniversário dela. E aí a gente preparou todo um show para o 10 de dezembro, enquanto isso, a Fiorenta também estava preparando o show, a Fiorenta lançou a banda, né? Lançou dia 26 de setembro, eu sou bem boa de data, viu? 26 de setembro de 2015, lançou a Fiorenta no Musicletada de Curitiba, e aí a Mulamba lançou 10 de dezembro de 2015, num bar de Curitiba que rolava uma festinha lá, Mistura e Calha. e é assim nasceram as duas bandas. Acontece que aí a Mulamba, claro, são dois caminhos bem diferentes, né? A Fiorenta e a Mulamba. Mas aí a Mulamba tomou um caminho que nem a gente esperava, né? Porque um vídeo viralizou. Então, assim, a gente não estava esperando toda essa recepção, assim, né? Foi que a gente foi para para o Rio de Janeiro, a gente foi para o Rio de Janeiro, tocar no aniversário de uma amiga nossa, porque daí ela amou a banda e falou quero vocês no aniversário. No caso, ela tinha bastante dinheiro, né? Então, ela nos carregou de Curitiba para o Rio de Janeiro. Fomos lá tocar no aniversário dela, aí a gente aproveitou a ida e já gravou um disco lá na Praia do Arpoador, que é da música Mulamba, né? E daí esse vídeo a gente soltou na internet, quando a gente soltou esse, em uma semana ele já tinha 20 mil visualizações. Isso já foi bastante porque nenhum de nós tinha passado por, sei lá, um vídeo que tivesse tanta visualização em pouco tempo, né? Então, isso a gente já ficou assim, opa, para aí, tá um pouco estranho isso daí, né? Mas a gente entendeu que naquele momento a Mulamba deveria continuar não só fazer um show de homenagem para a Caché mas sim continuar e fazer som autoral, né? Quando a gente foi para o Rio de Janeiro gravar essa música autoral, a gente começou a entender que a banda não era de música cover, era uma banda de música autoral e a gente devia dar continuidade. A partir disso, Amanda e Cacau começaram a chegar com mais músicas, né? Daí elas apresentaram a música Provável Canção que ela é mais uma baladinha de amor e na sequência veio Puta que daí Puta já retrata a história de uma mulher que foi estuprada então tem aí uma letra de assédio, de estupro, de violência, né? E daí nesse vídeo quando a gente gravou, a gente gravou com a Letícia Futata quando existiu o Rai Estúdio, quando a gente gravou esse vídeo a gente soltou na internet e ele tipo assim eu não sei se foi em uma semana ou duas mas ele chegou a um milhão de views no Facebook. Ali matou assim o que a gente estava pensando, né? Da banda mesmo de que caminho qual caminho a gente vai seguir, né? Porque a Mulamba até então não tinha conceito nenhum. A gente foi pega de surpresa também, né? Então, esse vídeo quando viralizou e bateu lá um milhão de views, a gente entendeu que, paraí, a gente pode seguir esse caminho de música autoral e a gente pode viver dessa banda, sabe? Foi quando a gente começou a entender, né? Naquele momento que as seis poderiam também viver da Mulamba. Isso já foi em 2016. E aí, em 2017, a gente foi finalista de um concurso na internet também, que precisava de votos e que ganhava lá uma premiação que era gravar um disco na Red Bull, no estúdio da Red Bull e tocar no Vento Festival. E aí, eu acho que esse foi o start, assim, para a gente bater o martelo, precisamos de um show autoral, precisamos criar um conceito, precisamos ter figurinos, a gente precisa criar uma identidade e a gente se entendeu como Mulamba, como uma banda que tem representatividade e bastante representatividade. E a gente começou, então, a trabalhar, de fato, a Mulamba autoral, né? E aí, em 2017, a gente fez o primeiro show autoral, a gente conseguiu criar esse conceito de figurino e tudo mais, a gente começou a gravar o disco na Red Bull e aí, em 2018, a gente lançou o disco. final de 2018, então, o lançamento do primeiro disco. Por enquanto, só tem esse, né? Porque daí aconteceu que, enquanto a gente estava fazendo os shows de circulação do disco, né? 2019, 2019, a gente tocou muito, assim, foi o ano que a gente mais tocou. A gente tocou no Brasil inteiro, a gente estava fazendo divulgação no disco, né? Aí, quando encerrou 2019, que a gente ia começar a preparar o segundo disco em 2020, aí entrou a pandemia. então, a Mulamba foi interrompida pela pandemia e aí o segundo disco precisou ser engavetado, né? Aí a gente está, a gente começou a falar de segundo disco agora de novo. A gente já fez a seleção das músicas, né? Mas a gente ainda não sabe onde vai gravar e não sabe detalhes, né? A gente começou a entender agora 2021. E daí, vocês querem que eu já engate aqui na Friorenta? Manda bala, manda bala. Tá. Aí a Friorenta foi o seguinte, a Friorenta sempre foi muito livre, né? A gente brinca que lá na Friorenta a gente tem uma relação bem aberta, que a gente se encontra, né? A gente fica, né? A gente se relaciona amorosamente, aí depois cada um vai para um canto, aí fica um ano sem se ver, aí depois se encontra de novo. Então essa é a nossa relação. A gente começou num super pique, assim, né? A Friorenta foi uma surpresa muito legal para a cidade de Curitiba, porque a Friorenta é muito, é uma banda destemida, assim, né? Uma banda sem pudores, pudores, assim, uma banda que não tem pudor nenhum. A Friorenta, ela tem muito, trouxe muito a questão do figurino, né? Que é uma coisa que chocou, assim, um pouquinho Curitiba, porque a Melina veio com a ideia daquele figurino pelado, né? Onde tinha lá figurinos com três peitos, né? Um pênis gigante, um saco imenso. Então, assim, a Friorenta já veio com essa pegada bem corporal, sem pudor algum, né? E isso nos abriu uma porta para a loucura, né? Então, a Friorenta é a banda de maluco de Curitiba que quando se encontra, assim, as pessoas tiram a roupa no meio do show, sabe? É, é uma loucura. A gente tocou no Psicodália 2016 e 2017 e foi uma loucura o show, assim, uma loucura, uma loucura, é, e é isso, a Friorenta ela é meio sem freio, assim, sabe? A gente vai indo, vai indo, vai indo meio sem limites. Até teve um show em Curitiba que a gente fez no Jokers que foi maravilhoso e aí no meio do show a Melina tirou o figurino dela, ela já estava com o figurino de pelado, né? Mas ela tirou o figurino e ficou nua, carne e osso, e daí começou que o público inteiro começou a tirar a roupa. A maioria que tirou foram mulheres, né? Mas tivemos homens também tirando a roupa e daí o dono do Jokers ficou louco, assim, porque as pessoas iam lá no bar pelada pegar cerveja. Então, assim, é uma loucura e a gente, a gente ama, né? Essa bagunça aí. E daí, no outro dia até que eu fui lá conversar com ele para receber, né? Ele estava apavorado, assim, e ele quis me dar uns esporros, entendeu? Mas daí eu falei, ah, o que eu vou fazer, né? Tu vai segurar o público? O que eu tinha que fazer? O público foi pelado pegar cerveja e era isso aí. Enfim, a Fiorenta, ela faz shows históricos, assim, sabe? A gente não, a gente não tem uma relação igual da Mulamba, a gente não tem um convívio igual da Mulamba, que é todo dia, né? A gente não tem essa rotina, porém, é um show de lavar a alma. Eu curto muito, assim, tocar com a Fiorenta, mesmo que seja cinco vezes no ano ou nem isso, né? É uma banda muito massa e a Fiorenta ainda não tem disco nenhum, tá? O ano passado, 2020, a gente gravou um EP, então a gente está para lançar esse EP. A gente só ainda não decidiu quando, não tem data, mas vamos lançar EP em 2021. Naíra, e na questão da Mulamba, você falou que vocês ganharam, né, para gravar o disco, né, os estúdios da Red Bull, né, e tal, como que foi a parte de produção do disco e se vocês já tinham músicas para gravar o disco, assim, porque foi bem que o universo mostrou para vocês a importância da banda, né, foi bem que jogou, putz, agora... Foi bem isso, assim, a gente não tinha repertório, né, a gente não tinha repertório nenhum. A gente teve que, no show do Vento Festival, que foi o show de lançamento do show autoral, né, a gente teve que, fazer tudo às pressas, assim, correndo. Eu acho que a gente tocou o quê? Oito, nove músicas, assim, nem isso, a gente não tinha o que tocar, mas daí a gente criou um repertório autoral, né, as gurias foram mandando o que elas tinham na manga, a gente arranjou, né, começou a tocar, nisso também já veio a questão do figurino, do conceito da banda, e aí já no na Red Bull, a gente já estava com o repertório pronto, já que der Red Bull, a gente gravou em 2018, no meio de 2018, assim, então a gente já tinha um repertório que a gente já vinha tocando desde 2017, aí ficou mais, estava mais nítido na nossa cabeça, assim, sabe, o repertório. E aí para tomar esse time da Mulamba, a Mulamba sofreu uma alteração, né, no final de 2017, início de 2018, a Nath saiu da guitarra, né, daí entrou a Erika, então quem produziu o disco foi a Erika, Erika Silva, gênia, né, a Erika multi-instrumentista, ela entrou, ela começou a tocar com a gente em 2018, janeiro, e daí a gente convidou ela para fazer a produção musical do disco, então ela foi lá para a Red Bull junto com a gente, né, ela cuidou também das partes de, as partes de arranjos de cordas, porque daí teve viola também, né, foi violoncelo, viola, daí teve teclado, aí teve produção, então a Erika cuidou dessa parte também, e as músicas, elas já estavam praticamente prontas, né, que a gente já vinha tocando já há bastante tempo, a Erika deu outra roupagem, bem melhor, né, assim, a gente já vinha tocando essas músicas, então foi, não foi tão na surpresa, assim, e daí nesse disco tem duas participações, que é da Ju Estraçacapa, da Francisco Elombre, e da Lil, a Lil da Thuyo. E a gente até viu um show de vocês nasci em São Paulo, que ano que foi? Já estou confundindo todos os anos, acho que é 2019. A gente não é tão bom com data igual você. Vocês viram, eu sei quando vocês viram, a Tatá estava também, vocês assistiram em 2019. E nesse show você estava na guitarra e a Erika estava no baixo daí. Como aconteceu a mudança da Nath, aconteceu que assim, a banda ainda, ainda residia em Curitiba, e a gente precisava achar uma guitarrista em Curitiba. A gente estava com muita dificuldade de achar uma guitarrista, sabe? e daí a gente já tinha show marcados, então a gente não podia cancelar. E aí eu falei o seguinte, falei, ó, estava mais fácil achar baixista em Curitiba do que guitarrista. Aí eu falei o seguinte, vamos inverter, eu vou fazer a guita nesses shows e a gente achou uma baixista. Aí a gente conseguiu achar bem mais fácil, porque tinha a Bruna, tinha a Vicky, e aí numa dessas a gente encontrou a Erika, porque a Erika, de fato, ela é baixista, o instrumento que ela toca, que ela iniciou nas bandas, foi o contrabaixo. E daí começou que até eu e a Erika, até a gente chegaram com um senso, porque daí eu queria tocar baixo, porque na banda eu sempre fui a baixista, só que ela falou que ela também queria tocar baixo. E daí ficou assim, a gente definiu que as músicas mais amorzinho, ela ia fazer na guita, que ela gostava mais. E daí as músicas mais rock and roll eu ia fazer na guita. Então a gente dividiu, as mais rock and roll eu ia fazer na guita e ela fazia o baixo, e as mais amorzinho ela fazia a guita e eu fazia o baixo. Até que chegamos nesse show que vocês assistiram, que ele foi o último que a gente fez, o último que a gente fez nessa formação. E daí terminou esse show aí no dezembro, janeiro, eu acho que foi em dezembro, até não sei, a gente fez uma última reunião, ou a primeira reunião de 2020, e daí a Érica falou, olha, eu quero ficar só tocando guitarra. E daí eu falei, ah, nem falei nada, eu falei, não, eu falei que é isso, Érica, é toda tua. E daí a gente voltou, voltamos à formação original, né, que daí com a Érica na guita. e aí também estou feliz porque estou com esse baixo novo aqui que acabou de chegar, um baixo feito pela pela Rose Mancato, a Rose tem uma marca, né, que é a Mancato, e ela faz instrumentos musicais, então acabou de chegar esse baixo, ela e o Salsa que fizeram esse baixo, e daí é isso, a gente está no aguardo de poder tocar esse instrumento agora, né, e agora oficialmente como baixista de novo. E quando vocês revezavam assim a guita e o baixo, como que era a disposição do palco? Vocês levavam um amp? assim, porque daí para trocar na hora como era. Essa é uma ótima pergunta, essa é uma pergunta muito boa, porque era uma loucura assim o que a gente fazia, como a gente definiu, ah, tu toca essas músicas, eu toco essas outras, tinha uma música, por exemplo, que ela era com violão de aço, uma só era com violão de aço e uma só era com violão de nylon, então olha a nossa loucura, a gente fazia assim, cada uma levava três instrumentos, além do que a Érica é canhota, então ela não conseguia tocar nos meus instrumentos, eu não conseguia tocar nos dela, então assim, isso daí é a gambiarra, cada uma levava três instrumentos, então eu levava o meu baixo, a minha guita e o meu violão e ela levava o baixo dela, a guita dela e o violão dela, então pensa que para a gente subir tudo isso num avião, por exemplo, a gente tinha que, a gente tinha que fazer cada uma da banda carregar um instrumento, e aí assim, a gente se embananou muito no início desse show, falando agora de raider técnico mesmo, a gente se embananou muito, porque assim, a gente chegava a pedir dois amplificadores de guita e dois de baixo, para a gente não ter que trocar de lugar, sabe? Então ficava a Erika na ilha dela e eu na minha ilha, só que daí a gente começou a cansar, porque, porra, é muito foda carregar tudo aquilo todas as viagens, né? A gente começou a cansar também de mandar raider e às vezes não tem tudo aquilo, né? várias vezes a gente não tinha, a gente simplesmente não tinha aquela opção de raider, entende? Tipo, não tinha dois amplificadores de guita e dois amplificadores de baixo, nenhuma banda faz isso, né? Então a gente começou a ser mais enxuta, assim, aí a gente, uma hora a gente pegou e eliminou os violões, então a gente começou, o que era música de violão a gente começou a fazer na guita. Chegou uma época que daí a Erika tava tocando o meu baixo, então a gente tava, aí a gente começou a levar só um baixo e duas guita. Daí a guita dela ela queria com o timbre dela mesmo, o meu baixo, daí o baixo era mais fácil de timbrar, né? E aí, por último, a gente tava assim, por último, sabe? Duas guita e um baixo só, ao invés de trocar de lugar, trocavam um instrumento só, né? E aí também depois as meninas começaram a tocar com o Ineer, o que facilitou muito também pra Erika, o fato dela não precisar sair do lugar. E aí agora, em último, último, último mesmo, só uma guita e só um baixo, né? Que é o, que é o que a gente quer, né? Carregar menos. Naíra, você falou do lance quando vocês começaram a tocar, tal, da construção que vocês foram fazendo desde a imagem, do figurino, tudo, né? Como foi pensado isso? Porque, tipo, eu acho que vocês navegam, assim, super bem, assim, tipo, que nem você falou, tem as músicas mais românticas, lá, tal, mais belezinha, eu acho, dessas, desses nada, eu acho maravilhosa essa música, acho que é a minha favorita do disco, eu acho. Eu escutei bastante já até os discos de vocês, logo depois que eu vi o show nasci em São Paulo. Quanta informação, para fazer a pergunta, mas, é, Paula, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa conversa, dessa discussão que vocês tiveram para, porque, tipo, é pesado, assim, o show, é porrada mesmo, você chega lá e, é, sonzão, é, pressão mesmo, como que foi tudo isso para vocês? Puta, vai ser assim o negócio. Eu acho que, para começar, assim, eu, minha opinião, né, eu acho o show melhor do que o disco, sabe, eu gosto do disco, mas, para mim, o show tem um peso, é isso, assim, chega com quatro pedras na mão, assim, né, dois socos no peito, assim, a Mulamba, ela, esse disco, esse primeiro disco é a Mulamba, né, de dois mil e, dois mil e, dezessete, dois mil e, dezessete, dois mil e, esse furacão, né, tem muito a ver com o figurino, a gente sempre fala, a gente queria uma cor que representasse a terra, o vermelho, o sangue, né, ao mesmo tempo, o coração, então, a gente quis chegar no vermelho por conta dessa, enfim, dessa visão que a gente teve mesmo de banda, o que era, o que é a Mulamba, né, 2017, 2018, aí a gente começou a pensar nessa questão do figurino, a questão do vermelho, o sangue, porque a gente fala bastante de violência, né, a gente também fala sobre tragédia ambiental, crime ambiental, que é lama, também vem sangue no meio disso, né, vem lama, o vermelho da terra, né, ao mesmo tempo que passa pelo amor, que tem a sua cor vermelha do coração, mas isso é a sociedade que trouxe, né, também o vermelho como uma cor do amor, né, ao mesmo tempo que tem, assim, né, meio uma, a questão política, social, em fila vintém, que daí é vermelho porque é de esquerda, não, é mentira, porque é petista, é comunista, não, não, isso daí não, isso daí não teve nada a ver, eu tô pensando nas faixas, né, porque como que a gente fez essa, essa costura, né, pra chegar nesse vermelho, e ao mesmo tempo a gente teve também uma, uma visão bem massa e específica da Raul, a Raul que, foi a Raul que criou esse figurino, né, então a gente passou essas ideias e a Raul, ela trouxe alguns elementos de vermelho com cinza, né, cinza era nosso antigo figurino, a Raul que tinha criado também, daí trouxe esse pouco de cinza pro vermelho ali, né, foi uma mistura de cores, mas foi basicamente essa concepção, sabe, do vermelho terreno, né, do vermelho sangue, né, que eu acho que representa muito esse disco, essas músicas, elas não foram pensadas especificamente pra esse disco, sabe, foi muito de Amanda, que músicas que tu tem, Cacau, que músicas que tu tem, e daí elas foram apresentando as músicas, e a gente automaticamente amou, né, o intenso, a gente amou e decidiu tocar, então, não teve, de 30 músicas, escolhe 10, né, não foi isso, era tudo que elas estavam sentindo naquele momento, e aquilo, ó, as músicas são essas, tem nove aqui, sabe, e daí a gente foi trabalhando em cima das músicas que tinham, agora, em questão de sonoridade, né, também não foi uma coisa pensada, também não foi assim, vamos fazer um disco rock'n'roll, isso aconteceu, porque a música pedia aquilo, no momento que a gente estava ensaiando, então, foi bem natural, tipo, é, o rock'n'roll de puta e de mulamba, mas daí, a espia escuta já é mais um funk, né, então, a, 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 mais um folkzinho, assim, interestelar, que é uma das minhas preferidas do disco, que, pra mim, ela lembra muito Beatles, é, faz muita referência a Dear Prudence, que daí ela é falar de amor, né, mas mesmo assim, a Cacau, quando vai falar dessa letra, não é um amor entre duas pessoas, é, essa música, a Cacau fez pra, pra mulheres, se eu não me engano, se eu não, vou falar besteira, aqui, mas se eu não me engano, era pra uma, uma mulher mais velha, não sei se era avó, ou, algo assim, sabe, ela morava, ela morou, na comunidade em que ela morava, assim, sabe, eram mulheres da comunidade que ela morava, tipo, era avó, era mãe, era filha, é um amor entre, é, um amor maternal, assim, sabe, então, isso, isso simplesmente nasceu, sabe, não teve um, uma reunião pra dizer, vamos fazer rock'n'roll, até porque, eu acho esse disco uma salada de fruta, né, tipo, ele não tem um estilo só, porque se fosse rock'n'roll, a gente ia fazer tudo rock'n'roll, então, não teve essa discussão inicial, foi realmente o que, o que nasceu das gurias, estamos sentindo isso, vai ser isso, até, é uma questão, assim, que a gente vem conversando muito, pro segundo disco, que, embora esse primeiro disco, eu acho ele muito foda, muito foda, ele tem um pouquinho, de cada ritmo também, né, a gente fica, também, conversando, porque, assim, colocaram a, a mulamba também, numa caixinha só do feminismo, e, a gente não se, a gente não se identifica só com o feminismo, né, a mulamba é muito mais, do que a feminista, e a gente anda se questionando bastante, pra esse segundo disco, porque a gente quer sair um pouco desse lugar pesado, do rock'n'roll, assim, são músicas que não vão sair do repertório, não vão, a gente sempre vai tocar, porém, a gente quer sair desse rótulo de, esse peso que tem a música puta, a música mulamba, são as músicas mais pesadas do disco, não só na sonoridade, como na letra, né, o conteúdo é muito pesado, e a gente queria sair um pouco desse universo, aí esse próximo disco, sim, está sendo pensado, nós estamos fazendo reuniões, pra entender qual é a sonoridade, e o conceito do segundo disco, porque a gente tem tempo agora, pra fazer isso, né, e a gente consegue conversar sobre o repertório, de fato, então a nossa última reunião foi sobre isso, qual elemento vai ser característico nesse disco, então a gente já tá pensando nisso, que o elemento que vai fazer a conexão do segundo disco, é um naipe de sopro, por exemplo, que a gente vai incluir no próximo disco, então nós vamos ter sopros no próximo disco, o nosso single, que já está gravado, ele é um single que a gente gravou, foi mulamba, com caramelos, caramelos é a banda da Lineker, é a antiga banda da Lineker, né, caramelos, a gente fez também com a Mel, a Mel, que era da banda O, vocalista da banda O, e a Agnes, Agnes Inácio, que fez, ela gravou o Interlúdio de Interestelar, a Agnes é de Curitiba, essa música já tá pronta, ela é tipo um afoxé, assim, saca, ela dá uma misturada, assim, e tem sopro, então, a gente quer ir pra esse lado também, de sonoridade, porém, a gente vai continuar com, com letras fortes, né, o conteúdo, ele vai, vai ser pesado, igualmente o primeiro, porém, numa outra sonoridade, a gente falou muito disso, de deixar o show mais leve, né, não, não na letra em si, mas, na sonoridade mesmo, saca, no peso, dá uma aliviada, assim, porque, de fato, ele é um show, a gente ama, a gente ama, porém, a gente, a gente sai de lá, com, assim, uma baixa de energia, sabe, porque, é muita doação, pra fazer esse show, é muita entrega, pra fazer esse show, a gente queria, fazer algo mais, que a gente não se desgastasse, tanto, eu não tô falando de, fisicamente não, tá, não tô falando de suor, tô falando de desgaste emocional, tô falando de um desgaste, é, psicológico, porque a gente trata de assuntos, bem delicados, né, é difícil falar da dor da outra pessoa, as pessoas choram no nosso show, né, então, é sobre isso, eu acho que o segundo disco, a gente quer aliviar um pouquinho. Lá no começo, né, você comentou até, da sua influência, assim, que você sempre gostou de música sertaneja, que você falou até que você não sabe exatamente, aonde você aprendeu a ouvir e tal, mas, é, tem um projeto, que eu vi que você é idealizadora, do, que é a dupla Mel e Caleb, que eu vi que você toca, tá lá que você é empresária, idealizadora, toca, conta um pouco pra gente desse processo todo de criação, da importância, e da importância também pro cenário. É, esse assunto, isso é bem novo, né, embora eu já escute sertanejo há muito tempo, mas esse mercado é novo, né, o queernejo, né, o sertanejo queer, ele tem o quê? Um ano? Foi o seguinte, eu, o tempo que eu fiquei parada, assim, na quarentena, na pandemia, que o negócio parece que é eterno, aqui no Brasil, né, esse tempo de 2020, eu fiquei também pensando em como eu poderia, talvez, assim, me reinventar, né, como eu posso me reinventar musicalmente, porque a maior fonte de renda, no meu caso, mas também das meninas da Moeira, a gente foi uma crescente, tipo, foda, assim, em 2019, muitos, muitos shows, e de repente, lockdown, ninguém trabalha, a área da cultura tá parada, já tem um ano, né, e aí eu me desesperei também, fiquei, tá, e agora, o que que a gente faz, pra onde dá pra seguir, porque eu entendi que a mulamba ia parar, de fato, e aí eu fiquei pensando muito, assim, o que que dá pra fazer, eu preciso me reinventar também, e eu tava sem compor há 10 anos, 10 anos sem compor, e aí eu, virou, assim, uma chave em mim, sabe, cara, eu amo compor, eu sonho com melodia, assim, às vezes eu tô sonhando, aparece alguém cantando no meu sonho, eu acordo, pego o celular e gravo a melodia, então, eu, a minha cabeça é muito, tá funcionando até eu dormindo, assim, musicalmente, e daí eu comecei a ter isso, eu comecei a ter esses sinais, assim, da vida, ó, vai pra cá, vai pra cá, e aí que tudo casou, porque a mulamba, as compositoras, no caso, que foi eu, a Cacau e a Amanda, a gente assinou com a Universal, a Universal Editora, e daí que eu comecei a entender todo esse mercado de edição e de composição, principalmente, composição de sertanejo, que as pessoas chegam a pagar 100 mil reais numa composição exclusiva de sertanejo, o mercado é muito milionário, assim, a gente tá falando de um lugar que tem muito dinheiro, que roda muito dinheiro, porém, eu tô entrando com um produto que não tem mercado nenhum, o queernejo, o sertanejo gay, ele não tem mercado nenhum, né, a gente não tem espaço dentro do mercado hétero top, né, é um desafio, porque é um caminho que não existe, a gente vai ter que construir juntos, com outros artistas do queerdejo, né, que é Gaby Galó, Alice Marconi, Gabel, Redialor, né, são artistas também que vieram aqui de um ano, um ano e meio pra cá, então, a gente já tem essa comunidade queer, Mel e Caleb já tá lá no meio, Mel e Caleb lançou outubro de 2020, e foi muito louco, porque eu levantei, assim, eu coloquei na minha cabeça, eu, canceriana com o leão que eu sou, né, eu coloquei uma meta na minha cabeça e falei, isso que vai dar certo e acabou, eu não tinha dinheiro nenhum, é muito engraçado falar isso, ah, empresário, empresário tem zero reais, mas eu falei, cara, eu tenho umas pessoas parceiras, assim, que acreditam também no rolê, né, falei, eu vou atrair essas pessoas, aí, enfim, eu consegui juntar uma banda, nesse lançamento, primeiro lançamento deles, né, outubro, eu toquei violão, mas, eu não faço parte da banda e eu falei para eles, assim, que eu não quero tocar, não quero fazer show com eles, isso não é a minha intenção, né, eu não quero sair da mulamba, porque uma hora vai dar choque de agenda ali, né, então, a minha intenção não é sair da mulamba, eu amo a mulamba, estou tocando na mulamba e não quero, não vou fazer parte da banda de Meio e Caleb, mas sim, eu faço parte da produção, então, eu faço parte da produção administrativa, eu que cuido da, ah, da, a maior parte das coisas foi eu que cuido da dupla, desde edital até shows e tudo mais, a parte principal para mim foi a composição, então, eu falei, gente, vocês, a dupla de vocês, sabe, vocês têm autonomia para tudo, assim, eu não, né, porque tem produtor que cria conceito e não é esse o meu lugar, assim, sabe, eu acho que eles têm que criar o conceito deles e eles que têm que tocar, mas aí eu bati na tecla da composição, eu falei, ó, essa dupla, assim, eu tive a ideia de montar, porque, o que acontece no mercado sertanejo? É muito difícil entrar no mercado sertanejo, é muita grana envolvida, eles têm as panelinhas, entendeu? Já tem os compositores certos ali, consegue entrar, assim, ah, toma aqui uma música, eu já ouvi muitas histórias tenebrosas, assim, de não entra se não for conhecido deles, então, eu comecei a ver essa dificuldade de entrar no mercado sertanejo, de composição, e comecei a ver uma dificuldade de letras a gênero, todas as letras eram de um homem cantando para uma mulher e uma mulher cantando para um homem, e sempre num teor, assim, abusivo, né, uma letra de, ah, estão objetificando uma mulher ou estão falando de um relacionamento abusivo, estão lá romantizando a traição, né, normalmente o sertanejo fala disso, e aí eu comecei a sentir essas dificuldades e tive essa virada de chave também, eu falei, eu não vou ficar esperando por eles, né, para entrar uma música lá e também nem sei se daí de repente é a lei que essas pessoas querem cantar, porque essas pessoas não cantam isso, então começou uma, um monte de ideia na minha cabeça, falei, eu vou montar a dupla mesmo, a dupla vai cantar de mulher para mulher, de homem para homem, o que for, o que quiser, tem muitas pessoas envolvidas já, a gente já tem uma equipe, a gente está trabalhando com a Difusa Fronteira, a Difusa Fronteira é a produtora de Francisco Relombre, Lenine, né, Baby Amorzinho, que é o projeto do Matheus e da Louê, o Sebe e Sebastianismos, então a gente já tem essa equipe, né, que daí eu conversei com o Felipe, a gente fechou todas as ideias, porque ele se empolgou também, que nem eu, mas a parte da composição ficamos combinados assim, de que iam ser composições minhas com as minhas parceiras, né, que tem várias, a Cacau compõe comigo, a Mazão, que é uma amiga minha, compõe comigo, a Ana La Russie compõe comigo, então assim, a ideia é compor, fazer as composições irem pra frente, e aí automaticamente faço a produção também, né, porque depois que tu faz a coisa nascer, né, dá pra abandonar, estamos aqui, né, e aí é isso, eu tô bem feliz, assim, bem feliz, a gente vai lançar um EP, a gente foi aprovado na Udir Blanc, né, então, muito bom isso, esse edital que veio dar uma luz pra área cultural, né, do país, e vamos lançar um EP e vamos lançar um videoclipe em abril, então, temos lançamento aí, e estamos tentando, vamos tentar fazer mais coisas com a dupla, né, parar nós não vamos. Chegou a hora do tira a roupa do varal, solta a vinheta aí, o meu editor. Maíra, agora é aquele momento que você tá na sua casa, varal lotado de roupa seca, fechou o tempo, vai chover, não dá pra você, ah, vou pegar minha camiseta favorita ali, você pega a primeira que tá na frente, eu molho a tudo, eu vou lançar uma pergunta aqui, você responde o que vier na sua cabeça. Eu mesma tenho medo de mim mesma, mas vamos lá. Uma cantora. É muita cantora, né, mas eu vou, eu vou falar, manda pra si. Um cantor. Paul McCartney. Contrabaixista. Eu vou me tirar, tá, da reta, tá? Helena Papini. guitarrista. Érica Silva. Uma banda. O Lamba. Se você tivesse que ouvir um disco só por um tempo indeterminado, qual disco seria esse? Hoje, nesse momento, eu acho que eu escutaria o disco do Tiago Oliveira, ele é muito maravilhoso, ele é o vocalista da banda Maglore, e ele lançou um disco solo no ano passado, e é um puta de um disco pra todas as sensações que tu quer ter. Maravilhoso mesmo. Um show inesquecível que você assistiu. Eu vou, eu vou pegar o, o, o 2019, que a gente tocou muito e eu conheci uma banda muito foda, a Tocha. E eu fiquei apaixonada pelo show, já assisti duas vezes e assistiria mais umas 30, eu acho. Qual foi a última música que você ouviu? Olha, foi a música Facas, do Bruno Marrone. Uma pessoa aleatória que você gostaria de conhecer. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, que essa, essa última semana me despertou e eu fiquei bem curiosa, sabe, pra conhecer quem? Carol Conká. Fiquei curiosa pra conhecê-la. E é isso, chegamos ao final desse bate-papo incrível hoje, aqui onde a gente recebeu a Anaíra. Anaíra, brigadão por ter aceitado o convite, contar um pouco da sua história aqui pra gente. Brigadão mesmo. Eu que agradeço os ouvidos, espero que tenham entendido um pouquinho também do que já aconteceu comigo. E brigada por me convidar, agradeço muito a Tatá também, amo demais. e é isso, gente, obrigada a vocês pelo convite, foi bom bater esse papo também, já me refrescou a memória, sabe? Aqui, aqui vai ficar a playlist com todos os nossos videoclips pra vocês assistirem. Por quê? Porque nós também somos uma banda, cara, nós não somos só apresentadores de talk show. E aqui vai ter a playlist com todos os episódios do Baral Resenha. Valeu! Valeu! Valeu, Leira! Valeu, gente!